Música Nesta edição dos melhores vídeos sobre filmes você vai ver Harry Potter e a Ordem da Fênix Jodie Foster quer vingança Pôquer entre amigos E carros que falam Olá, meu nome é Juliana Nassiucci e você está assistindo ao WeShowTV Música O famoso bruxo Harry Potter está de volta às telas O problema é que junto com ele vem o terrível Voldemort O vilão da saga criada por J.K. Rowling Será que agora Harry finalmente conseguirá destruir o bruxo que exterminou sua família? Com vocês, o trailer do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix Você já disse que um bruxo escuro está em grande vez mais Harry This is a lie It's not a lie, I saw it Minister, the Dark Lord's return is incontrovertible He's not back Dolores Umbridge has replaced Albus Dumbledore as head of Hogwarts Climbing A Dark Lord approaches Outro lançamento é The Brave One Filme estrelado por Jodie Foster Depois que seu marido é assassinado A radialista Erika Benn parte em busca de vingança O longa só deve estrear em outubro Be patient and have a seat over there An officer will be down shortly to help you We're on your side How come it doesn't feel like that? When you love something Every time a bit of it goes You lose a piece of yourself This is too easy, man E agora vamos assistir um curta sobre um grupo de amigos que embarca numa briga pra lá de trash Quando um deles resolve trapacear no poker Olha só Eu tenho um forte ases Ovo provável E agora vamos assistir um grupo de amigos que embarcarem a vermelha E agora vamos assistir um grupo de amigos que embarcarem a vermelha E agora vamos assistir um grupo de amigos que embarcarem a vermelha E agora vamos assistir um grupo de amigos que embarcarem a vermelha E agora vamos assistir um grupo de amigos que embarcarem a vermelha E agora vamos assistir um grupo de amigos que embarcarem a vermelha E agora vamos assistir um grupo de amigos que embarcarem a vermelha E agora vamos assistir um grupo de amigos que embarcarem a vermelha E agora vamos assistir um grupo de amigos que embarcarem a vermelha E se você ainda não assistiu ao filme de animação Carros, essa é a hora. No próximo trailer você conhece um pouco mais sobre a saga de Relâmpago McQueen, carro de corrida que se perde e vai parar numa cidade abandonada onde vive mil peripécias. O que você está fazendo num lugar desses? Eu me apaixonei. Ah, ele é conversado? Não, eu me apaixonei pela cidade. Tchau. Olha o Ferrari, de verdade! Hoje é o dia mais glorioso da minha vida! Por hoje é só, mas semana que vem tem uma nova edição dos melhores vídeos de filmes. Te espero aqui no We Show TV. Tchau. 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 Tchau.